Comprei um quilo de farinha Comprei um quilo de farinha Farinha de mandioca Pimenta malagueta Eu gosto de farofa Come e não faço careta Mas sou forte como um touro Da cabeça inteligente Só não mastigo o tijolo Porque me estrago os dentes Farofa do pá Que bem, bem Farinha de mandioca Farofa do pá E pimenta malagueta Farofa do pá Eu gosto de farofa Farofa do pá Come e não faço careta Farofa do pá Mas sou forte como um touro Farofa do pá Da cabeça inteligente Farofa do pá Só não mastigo o tijolo Farofa do pá Porque me estrago os dentes Farofa do pá Hip, que bem Farofa do pá Farofa do pá Farofa do pá Que bem, então Farofa do pá 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 Pa, pa Abertura